Oi gente, eu tô bem com vocês, eu sou o Bernardo e no vídeo de hoje eu vou abrir o meu último baú da atualização de aniversário do PKXD Ai gente, eu tô muito ansioso, o que será que vai ter isso tudo aqui no passe do evento? E olha isso aqui gente, daqui a pouco a gente vai desbloquear o nosso portal, esse portal aqui, olha que da hora gente E depois mais um pouquinho a gente desbloqueia aqui, ligou tudo ali, vamos abrir gente, o meu último negócio, olha isso aqui gente, eu consegui um sapato, eu consegui uma mochila É, é tudo aqui hein gente, tudo nesse negócio aqui da caixa de área, vamos abrir gente, vamos abrir Tô muito ansioso hein, 3, 2, 1 e vamos lá gente, olha isso, olha o balu ser quieto, 3, 2, 1 e uma gema nossa E agora é só eu comprar um item novo, o que item eu posso comprar? Esse daqui, mais esse daqui, esse daqui Ah, eu não tenho mais dinheiro Beleza gente, comprei tudo e agora bora ir pra minha casa decorar minha árvore Bora lá Quero ver todo mundo fazendo os minigames pra gente desbloquear tudo os negócios, tá bom gente? Então vamos lá Deixa eu vou aqui, deixa eu vou aqui Tá carregando E eu vou pôr tudo aqui nessa minha área Minha área nova Bom gente, vamos lá então Cadê minha área nova? Olha esse sofá Eu vou pôr ele logo aqui ó Ó gente, olha que daureia Pera aí, se eu fazer um bug com isso? Dá pra fazer um bug Beleza, eu não quero fazer bug agora Então vamos lá Então Acho que ponto Assim tá bom E essa pia Opa, eu posso pôr esse negócio aqui Beleza E eu posso pôr essa pia Onde que eu posso pôr? Aqui mesmo né gente Pra o pessoal lavar a mão Essas coisas aqui é pra se cuidar E tcharam gente Olha os novos itens Dá pra pegar alguma coisa Mas tá bugado o PKXD E a pia Nossa, chove Olha que da hora Nossa, igual aquela minha banheira nova E olha isso aqui Eu pensei que faz pro pet Mas não é Ih, meu pet tá querendo Tomar banho Tá precisando mesmo Em tutuba Aqui gente ó Aí esse aqui também chove Nossa gente, meu último baú Vai pet, vai, vai Vai pet Vai tutuba Bom gente, esse é o vídeo Meu último baú do passe do evento Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Não esquece de sair do vídeo Se não se deixar Se inscrever no canal Ativar o sininho de notificação Pra não perder vídeo novo E o meu nome no PKXD É esse daqui ó Bernardo G020312 Minha hashtag é 125 Aqui ó gente Então até o próximo vídeo Tchau gente Tchau Vamos ver aqui ó Como que tá Quase desbloqueei a roupa Agora sim Tchau gente Tchau